Alô amigos do Rio Grande do Norte, como noticiamos, já estamos ao nosso lado, o Dr. Belizio Neto, geriatra, vamos bater o papo com ele agora aqui no programa sobre dois assuntos importantes, esquecimento e também Alzheimer. O que é o Alzheimer? Tratamento, enfim, todas as informações. E quem já nunca esqueceu alguma coisa, a idade contribui para isso também, Dr. Belizio Neto, prazer estar com a gente no segundo programa, TV União, nosso blog Cardoso Silva pra todo o Rio Grande do Norte. Olá Cardoso, olá amigos do Rio Grande do Norte, uma satisfação poder participar mais uma vez deste programa, podendo contribuir com informações para a saúde das pessoas que nos assistem, que querem envelhecer com saúde. Hoje o tema é envelhecimento, hoje o tema é esquecimento e doença de Alzheimer. São duas coisas que estão bem associadas, o esquecimento, ele é o principal sintoma da doença de Alzheimer e são duas coisas que estão intrinsecamente associadas ao processo de envelhecimento. À medida que a gente envelhece, a gente tende a esquecer mais, a gente tende a ter mais doença de Alzheimer. Inclusive, aproveitando isso, a gente vê também pessoas jovens, por que tem pessoas, você falou a questão da idade, mas tem pessoas também na sua adolescência, na sua fase adulta, não chegou a velhice, mas uma pessoa que esquece tudo, não é? Como é que é isso também? Como é que isso funciona também? Veja bem Cardoso, a queixa de esquecimento, ela é uma queixa bem comum nos consultórios, eu diria, de clínicos em geral. É uma queixa que todos nós, um dia na vida, iremos ter. A gente esquecer alguma coisa é uma coisa, é muito comum. Agora, o que é que preocupa? O que preocupa é que o sintoma esquecimento é o principal sintoma da doença de Alzheimer e as pessoas são muito preocupadas com a doença de Alzheimer porque a doença é muito debilitante. A gente esquece, a gente perde a noção do tempo, a gente perde a noção de quem são as pessoas que estão ao nosso redor. Então, respondendo a sua pergunta sobre o esquecimento em fases mais jovens, a gente tem diversas outras causas. A doença de Alzheimer, ela é uma doença bem relacionada com a idade. Acima de 70 anos, a gente tem uma incidência maior. Alzheimer em fases mais jovens, em fases mais antes, é muito raro. A gente tem um quase que não existe Alzheimer. Então, qual seria a causa desses esquecimentos em idades mais jovens? A principal delas é o transtorno de ansiedade. As pessoas que têm facilidade de se preocupar, elas têm um déficit na atenção. Se você está preocupado com alguma coisa, você não consegue fixar a atenção em outra coisa. Vai colocar uma coisa, um objeto, um lugar, está preocupado com outra coisa. Vai, sai à rua para fazer uma compra, para fazer uma lista de tarefas, mas está preocupado com alguma outra coisa e você finda esquecendo, você não se concentra. Então, a ansiedade é uma das grandes causas do esquecimento em idades mais jovens e em idades também futuras. Nem sempre o idoso, ele chega com esquecimento e esse esquecimento é Alzheimer. Na maioria das vezes, a gente tem algum transtorno do humor por trás. Ou transtorno de ansiedade ou mesmo transtorno depressivo. Na velhice, doutor Belizio, tem tratamento esse esquecimento? O que o senhor consideraria para as pessoas que têm pessoas idosas na sua casa e vivem com esse problema do esquecimento? O remédio para a memória, eu sempre gosto de dizer que é utilizar a própria memória. Você evitar ficar relaxado de anotar, você ficar relaxado de não confiar na sua própria memória. Você confiar na agenda do celular, você confiar no seu computador, confiar num bloco de papel para lembrar as coisas. Então, o melhor remédio para a memória é você utilizar a própria memória. A gente chama isso de reserva cognitiva. À medida que a gente faz uma reserva maior em idades mais jovens, a gente vai colher no futuro, em tudo que a gente tem no tema envelhecimento. Então, para a gente tratar ou prevenir esquecimento, o ideal é que você identifique algum transtorno ou ansiedade, ou se você está com depressão, ou se você tem alguma outra doença, trate essa doença. Isso vai, consequentemente, fazer com que você melhore a sua memória. Mas um outro exercício seria exercitar a própria memória. Além disso, atividade física, uma dieta balanceada, uma boa noite de sono, faz com que a gente tenha menos lapsos de memória, faz com que a gente lembre mais. Então, a dica é usar a própria memória e estilo de vida saudável. E aquele idoso que tomou muito medicamento, tomou muito remédio, isso contribui negativamente também para a memória? Contribui. Uma das causas de esquecimento, uma das causas de déficit cognitivo, são o uso de medicamentos. A gente falou duas causas, que são transtornos de humor, falou em Alzheimer, mas uma das grandes causas de esquecimento são as drogas, são os medicamentos. Existem muitos medicamentos que causam lapsos de memória. Uma classe de medicamentos muito comum, causadora de esquecimento, são a classe dos benzodiazepínicos, aqueles medicamentos de receita azul, o Rivotril, o diazepam, o bromazepam, aquela classe de medicamentos que são utilizados para insônia, para tratar a própria ansiedade. Esses remédios, quando usados há muito tempo, a longo prazo, eles causam déficit cognitivo, eles são tóxicos para a memória. Além de causar quedas, além de causar dependência, eles também são muito tóxicos para a memória. Foi um exemplo que eu dei, mas existem inúmeros outros medicamentos que causam esquecimento. E o idoso, a pessoa idosa, é uma pessoa mais vulnerável a ter mais doenças. O processo de envelhecimento, ele cursa com favorecimento ou aparecimento de doenças. Então, é comum a gente tratar, a gente ter idosos usando mais de três, mais de cinco medicamentos e que são para várias doenças e a gente aprofunda a investigação no esquecimento e vê que esse esquecimento é de efeito colateral de algum daqueles medicamentos. Muito bem, nós estamos conversando com o geriatra, doutor Belizio Neto, quadro de envelhecer por saúde, no programa Conexão R&N. Vamos falar de Alzheimer agora, doutor. Alzheimer, o que é esse nome Alzheimer? Um nome muito falado, muito discutido, principalmente quando se tem pessoas idosas realmente na família. A doença de Alzheimer, esse nome foi dado a quem a descobriu, o cientista Aloys Alzheimer. Ele tinha uma paciente que, Agostinho, o nome da paciente na época, que tinha problemas de memória. E a partir daí, ele criou déficits cognitivos. A partir daí, ele, como é que eu posso dizer, ele deu esse termo de doença de Alzheimer, um conjunto de sinais e sintomas que tem um estereótipo, que tem uma característica própria, uma doença diferente das outras. Então, o que seria a doença de Alzheimer? A doença de Alzheimer, ela é uma doença crônico-degenerativa que acontece na mente, no cérebro, é uma doença neurológica, onde a gente tem perda de neurônios em áreas da memória. Neurônios são as células que formam o nosso cérebro. Então, a gente tem perda neuronal em áreas que são relacionadas a alguns fatores cognitivos, em áreas cognitivas, como a memória, como a linguagem, como a praxia, como a orientação, o tempo ou o espacial. Então, é uma doença que a gente vai perdendo, vai degenerando neurônios, vai atrofiando algumas áreas do cérebro mais do que outras. Isso tem uma relação com a propriedade, a idade e a herança são os dois principais fatores de risco, o fato de você envelhecer. Quanto mais idoso você for, maior o risco de você ter uma doença de Alzheimer. E se você tem algum parente na família com doença de Alzheimer, você tem um risco muito maior. Então, é uma doença neurológica, mas uma doença de idoso, uma doença que está relacionada com o processo de envelhecimento, que é em virtude de uma perda, uma degeneração de neurônios, em virtude de uma toxicidade, por umas substâncias que são produzidas, que a gente chama de beta-amiloides, ou placas senis, emaranhados neurofibrilares. Então, essas substâncias, degeneração de neurônios, nas áreas da memória, a gente tem como principal sintoma o esquecimento, vai dizer uma frase, esquece o que vai dizer, não compreende, se perde no meio da rua, como aqui no nosso sertão a gente chama de seariô na rua, é a dona de casa que esquece um fogão ligado, é aquela pessoa que repete várias vezes a mesma pergunta, fala muitas vezes o mesmo assunto, ele não lembra que esqueceu, é aquela pessoa que trabalha ativamente e não consegue mais aprender uma coisa nova, ela é um executivo de uma empresa e ela começa a se perder na rua ou não consegue mais absorver um projeto novo. Então, são falhas na área da cognição que são consequentes a esse processo de degeneração cerebral que está muito relacionado com a idade e com a genética. Esses fatores são fatores que a gente considera fatores não modificáveis, a gente não tem como modificar a dieta, aliás, a gente não tem como modificar a idade, nem tem como modificar a nossa genética. O Alzheimer também depende de fatores ambientais, de fatores comportamentais. Se você é uma pessoa estressada, você tem um risco maior de abrir um quadro de doença de Alzheimer. Não é só a genética, não é só a idade, mas o estresse provoca. Se você é diabético, você tem um risco maior de doença de Alzheimer. Se você tem hipertensão e não cuida dessa hipertensão, você tem um risco maior. Então, se você não dorme bem, você tem um risco maior. São vários os fatores de riscos ambientais, comportamentais, de estilo de vida que fazem você, que predispõem a você ter essa doença tão preocupante para a nossa sociedade que vem envelhecendo a passos largos nos últimos anos. Doutor Belizio, qual o tratamento, então, e prevenção para o Alzheimer? A doença de Alzheimer, ela tem um tratamento que a gente considera farmacológico, que é com medicamento, com o objetivo de retardar a velocidade de progressão. Muito se fala que o Alzheimer não tem cura, mas a hipertensão não tem cura, o diabetes não tem cura. São doenças crônico-degenerativas. Então, o tratamento, ele visa retardar. A doença anda a 200 km por hora e a gente, com o tratamento, a gente freia, ela vai andar muito lentamente, ela vai progredir muito lentamente. Aquela pessoa que em um ou dois anos iria desconhecer tudo, não iria saber mais fazer nada, ela freia, deixa para perder essa memória com 10, 15 anos de doença. Então, existe tratamento medicamentoso e tem o tratamento não medicamentoso. Terapia ocupacional, fisioterapia, estimulação cognitiva, existem profissionais que são aptos para isso. São as linhas de tratamento com esses objetivos, de frear, de preservar as atividades diárias do paciente e ele conseguir se autogerir, conseguir ele mesmo gerir a própria vida. Como prevenção, são fatores que estão muito atrelados a hábitos de vida. Um fator protetivo muito bom é a escolaridade. As pessoas que têm mais escolaridade, elas têm um fator protetivo. É o controle das doenças crônico-degenerativas, o controle da hipertensão, o controle do diabetes. É hábitos saudáveis, é uma dieta rica em fruta, verdura, fibra, com pouco carboidrato, com dose moderada de gorduras, a dieta do Mediterrâneo. É uma noite boa de sono, é o controle do estresse também. Então, são hábitos saudáveis associados à estimulação cognitiva. aumentar aquilo que a gente falou anteriormente, aumentar a reserva cognitiva. Então, essas são a prevenção que a gente pode orientar para os nossos telespectadores. Muito obrigado, então, doutor Belizio Neto, geriatra. Muito obrigado pela sua entrevista aqui no nosso programa, para assistir a gente no Natal. Abraço Natal, Mossoró, Urras Novas, pela TV Acabo, também com a gente. Até o próximo programa. Com certeza, mais assuntos, mais temas sobre envelhecer com saúde. Forte abraço e até o próximo programa. Tchau. Tchau. Tchau.